E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da rádio Rede SimSat de Vitória no Espírito Santo com José Roberto. Alô José Roberto, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia Ministra, Tereza Cancelo. Olha, o plano Brasil sem miséria está completando seis meses, atingindo a metade, um pouquinho mais da metade da meta. O nosso Espírito Santo aqui tem uma participação ativa nesse programa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso. Bom dia José Roberto, bom dia ouvintes da rádio Rede SimSat. Hoje mesmo eu vou estar, estarei com o nosso governador Casagrande, com o nosso secretário Rodrigo Coelho, lançando a unificação dos programas de transferência de renda do governo federal com o governo estadual. Nós temos uma parceria muito importante, também no Espírito Santo, a adesão ao Brasil sem miséria foi imediata. Nossa parceria é muito grande nos programas de transferência de renda, no conjunto das nossas ações e nessa complementação que hoje está sendo lançada pelo nosso governador. Então eu queria agradecer muito a parceria de vocês, eu acho que também o Brasil sem miséria, a meta do nosso governador é ser o primeiro a acabar com a extrema pobreza no Brasil, aí no Espírito Santo, e nós temos parceria para isso. Obrigado por assistir.